Eu trago o cheiro da terra em minhas marinas Eu trago a mel forvalhada daqueles campos Poeira de estradas e pirilampos Que há muito tempo eu já não vejo Eu vejo longe da terra onde eu nasci Mas não esqueço que foi ali que aprendi a ser sertanejo Minha terra natal, a minha gente querida Minha amada e prometida E não esqueço jamais A distância é cruel, mas o coração tem asas Um dia eu volto pra casa e de lá não saio mais Eu trago pesos no laço desta lembrança Lindos momentos da minha infância que não parece envelhecer Raízes no chão da alma apesar dos tempos Trazendo vivas em meu pensamento Coisas que nunca vou esquecer Eu trago a herança nativa dos pagadores e privilégio Dos cantadores que da poesia são prisioneiros Eu vejo longe da terra onde eu nasci Mas não esqueço que foi ali que aprendi a ser cançoneiro Minha terra natal, a minha gente querida Minha amada e prometida E não esqueço jamais A distância é cruel, mas o coração tem asas Um dia eu volto pra casa e de lá não saio mais